Olá, meu nome é Márcio Mancini, eu sou chefe do grupo de obesidade e síndrome metabólica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e eu coordeno o curso de atualização e tratamento da obesidade online. A obesidade é uma doença de prevalência crescente que atinge atualmente cerca de 20 a 25% da população brasileira. 60% da população adulta apresenta excesso de peso e esses números estão crescendo em todas as faixas etárias. É importante que o médico, mesmo não sendo especialista, o pediatra, o clínico geral, o cardiologista, o ginecologista, tenha um conhecimento para iniciar um tratamento de obesidade nos seus pacientes, porque o número de pessoas com obesidade é muito grande e não é uma doença que pode ser tratada somente pelos especialistas. Paralelamente, existe muita falta de informação sobre a doença, doença, que é pouco ensinada nas faculdades, mesmo nas residências de endocrinologia, muitas não têm uma base forte no ensino da obesidade. Então, é muito bem-vindo um curso que possa mostrar para as pessoas sobre a fisiopatologia, sobre a epidemiologia, sobre como fazer o diagnóstico e como fazer um tratamento ético dessa doença tão importante. O curso é dividido em 13 módulos, ele é ministrado por especialistas na área de instituições que têm o ensino da obesidade como algo bastante marcante e essas aulas vão dar o conhecimento suficiente para aquele médico que está completando o curso poder tratar a obesidade do seu paciente. A obesidade leva a doenças em praticamente todas as áreas da medicina. Então, independente de qual a especialidade, existem problemas médicos daquela especialidade que são causados pela obesidade. Por isso é importante o tratamento adequado. O curso de atualização e tratamento da obesidade online, Cato, ele é um curso que pode ser assistido em qualquer lugar do Brasil e recebe créditos para várias especialidades pela Associação Médica Brasileira na renovação dos títulos de especialista. Então, gostaria de convidar a todos os médicos que façam esse curso porque isso vai acrescentar uma base de conhecimento que falta na maioria das especialidades. Muito obrigado.